Playboy, nesse quintal eu desço de tchapa Faço isso pra chegar na sua Mercedes Aquela beat, gata, mó gostosa, gozei na cara dela, coitada, tava com sede Pra suas amigas, elas tão molhadas, mergulhei nessa piscina Roubei sua herança, sequestrei sua família, mano Sem querer levei o vaso cinza da tua tia Sem vaselina, fire, fire, no palco despejando gasolina Mais um frustrado, afogado na vala, brabo da DM, frente a frente a uma coitinha Tando cuidado com a ameira dos meus cria, se esconde que eu destravo Então corre que essa porra é uma chacina, eles vivem falando que mate bala Cala a boca, otário e mastiga essa juquinha Real, o crime te deixa todo furado, raja tá de M4 Jogo vidro na sua, coca e nesses caras chato Tanta pedra no sapato que vou aproveitar e fazer uma estátua minha Água destravada, mas beleza, calibre 7.6, vai destourar Os cria quer dinheiro, com certeza, então escolhe o carro forte que nós vai virar Treta, taquita, pode atirar Os cria vai chegar, a tropa é praga Ei, pode passar, não pode esplanar que o último otário morreu na foca Então avista, pagando tudo à vista Pisa essa vista, mas não deixa suas vistas se molhar Trajado de Nike, liga o pai dela e avisa Que a chota dela não consegue me evitar Playboy, no seu quintal eu desço de chapa Faço isso pra chegar na minha Mercedes Aquela beat, gata, mó gostosa Cozinha na cara dela, coitada, tava com sede Pra suas amigas Elas tão molhadas, mergulho nessa piscina Touve sua herança, sequestrei sua família Mano, sem querer, levei o vaso de cinza da tua tia Levo ela pra mais cara, cobertura tipo King Kong Escalando em Paris Tate, queimando rachiste Meleca de gorila, mix na blunt, com a braba mais verde Tô entediado de atirar na tua gangue Tino Baby Draco, adoro queimar meu skunk Não testa minha fé, nem a dos meus irmãos de sangue Segue rajada, te persegue como enxame Minha corda tá chegando enquanto o seu sangue escorre Não tenta chegar perto sem meu fogo ou meu nome BIT! Playboy, no seu quintal eu desço de chapa Faço isso pra chegar na sua Mercedes Aquela beat, gata, mó gostosa